Colocando no ar, está indo, começando aqui, daqui a pouquinho, está indo para o ar já, aqui, ó. As pessoas estão chegando aos poucos. Esperando um pouco as pessoas chegarem, né, para a gente começar essa nossa live de hoje. Hoje tem uma live, um bate-papo muito especial aí, três educadores aqui, três educadores aqui na tela. Aí, a irmã de Fátima. Prazer. Prazer, prazer. Dimitro também, um educador, diretor do CIMPEM. Dimitro tem que escola? Qual a sua MF, Dimitri? Eu estou na MF Eurico Gaspar Dutra, que pertence a Drei Piranga. Fica perto de uma comunidade ali. Que nome é esse, é? Pois é. Se dependesse da gente, a gente trocava o nome, viu? Seria ótimo aí. Mas não pode, né? Não pode trocar, que pena. É porque tem muitos nomes de escolas públicas com nome de torturadores, apoiadores do regime militar, né? Tem Felito Miller, tem vários, assim, com nomes dos caras da ditadura. Mas a gente não conseguiu tirar esses nomes, é um absurdo. A Irma, você, a Irma, é lá da nossa região, Celso. Lá da Zona Sul, atua lá na região ali do Iporanga, naquela região. Iporanga, Irma. A Irma é lá na Capela do Socorro. Oi, Irma, você estava falando... Oi, Irma, eu dei aula no João de Deus. Você conhece a Emetro João de Deus? Conheço, é próxima aqui de casa. É, então. Eu dei aula há muito tempo na Escola João de Deus, no Teodomiro Pisa, conhece? Não, esse não. É ali na região. Dei aula em várias escolas ali, antes de assumir a direção da Escola Miguel Vieira. Tem no Joaquim Bento, no Paulo Setuba, o José Amadei, nas escolas da Prefeitura e do Estado também. Tem no Maria Juvenal Homem de Melo, no Samuel Weiner, no Paulino Nunes Esposo, ali em várias escolas. É mais do Calia. Calia, eu conheço. Nós somos ali do Jardim Primavera. Primavera, perto do Paulo Setúbal. O Celso estudou lá no Paulo Setúbal, na EMF Paulo Setúbal. Eu também. Meu filho estuda no José Vieira. Ah, é? Faz o ensino médio lá. Isso. Ah, legal. É uma boa escola. No Rio Bonito. Tem os professores legais lá. No Rio Bonito. Ali, bem no Largo do Rio Bonito, ali perto do Prato do Passa Rápido. Tem um professor, um colega nosso, muito bom lá, estudou comigo na mesma faculdade. O professor Calazans, de História, acabou de... Se aposentou há algum tempo para trás, mas está lá no Cieja de Parelheiros. Ali no... Ah, eu conheço o Cieja. Conhece aquele Cieja? Então, ele é professor lá. Nosso colega, um ótimo professor, pesquisador, escritor. Mas é o José Vieira. Eu sou o diretor do Miguel Vieira Ferreira, não do José Vieira. O Miguel Vieira fica lá em cima, na Cidade Dutra. Ali perto do INSS. Sim, escolar. E essa traidade do INSS, na praça, sabe, escolar. Eu sou diretor lá e estou licenciado lá. É uma escola da prefeitura, não é? Olha, Isabel chegou. Oi! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa aí o... Boa noite. Estava meio complicado. É, a tecnologia está complicada hoje. As redes não estão boas, né? Então, mas... É que está todo mundo usando lives, esses programas. Deve congestionar e dar uma... Mas vamos lá. Agora está todo mundo aí, Celso. Celso, você vai tocar a live hoje? Agora sim. Agora todos chegaram. Agora a gente pode começar. As pessoas... Eu só avisar o pessoal que está chegando na minha live, Desculpa, no meu Facebook, para fazer intervenção, a pessoa tem que entrar no seu Facebook, né? Que é o Facebook Celso Janaze barra oficial. Para acompanhar, só acompanhar pelo meu, tudo bem. Mas se não, tem que ir para o Celso para fazer perguntas, intervenções, considerações. Tem que entrar no Celso. É por lá que a gente recebe as mensagens. Então, exatamente. Então, a pessoa pode acompanhar pelos dois Facebooks, pelas duas páginas. Mas quem quiser mandar mensagem, manda por aqui, que a gente vai... A gente vai lendo, vai comentando, vai perguntando aqui para as pessoas. Tem muita gente já entrando. Vamos começar, né? Olha, Eduardo Ferreira, a Luciana Santos, a Joane, a Bota, a Rebeca Dias, a Luciane Cavalcante, muitas pessoas entrando. A Cristiane Neves, disse que do Mova, do Caritas Campo Limpo, está entrando aqui já. Importante isso, as pessoas vão... Começando a entrar o Renato Vidal, Simone Coelho, Jurema. Muitas pessoas entrando. Acho que vamos começar aqui esse bate-papo de hoje. É muito importante. Nós temos aqui hoje quatro educadores. Quatro educadores aqui para falar com vocês, para a gente mostrar o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, na rede municipal, na rede pública aqui na cidade de São Paulo. E a gente vive um momento grave da grande pandemia e também dos ataques à educação que o prefeito Bruno Coelho está implementando. Escolas abertas, corte de salários, fim do Mova. Então, são muitos assuntos aqui, quer dizer, são muitos ataques à educação. e hoje a gente tem aqui a presença aqui de pessoas educadoras, educadores aqui para debater com vocês, combater com a gente como nós estamos enxergando isso, como nós estamos vivendo. Então, nós temos aqui a Isabel Cristina, acaba de chegar aqui, educadora. Muito bem-vinda, Isabel, para nos... Obrigada. ...participar com a gente aqui, com as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. A Irma de Fátima também, da Zona Sul também, educadora, está com a gente, bater esse grande papo. O Dmitry também, um grande educador, militante aqui da educação, diretor do CPM, aqui da oposição, para trazer essa contribuição, sua experiência, como está vendo os ataques aqui à educação. E temos também nosso professor, nosso deputado estadual, aqui o Carlos Janazzi, também comentando aqui no início, tem mais de 20 anos de magistério, de educação, sabe muita coisa da educação, temos uma grande experiência, contribuí muito aqui com esse debate. Boa noite, parabéns a todos, obrigado pela presença de todos aqui e a todos que estão nos acompanhando também. Então, para falar desse grave momento, eu acho que já passaria, passaria a palavra para cada um se apresentar, falar de onde é, e depois a gente faz outra rodada de considerações também. Eu passaria a palavra agora para a Irma, de Fátima, para falar um pouquinho desse momento, como você está vendo esse momento na rede municipal aqui de São Paulo, rede de educação. A Irma, o Celso, a Irma é do MOVA e o Bruno Covas está extinguindo o MOVA, abandonando os alunos, abandonando os professores, as entidades, o verdadeiro crime. Então, é importante a Irma falar sobre isso, falar sobre o abandono, o fechamento do MOVA, que é um crime, é algo inacreditável que no meio da pandemia o Bruno Covas, o prefeito da cidade, acabe com o MOVA, impedindo que os nossos alunos não tenham mais o acesso a um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, que é o acesso ao ensino, sobretudo nesse caso, fundamental. Isso é um crime inadmissível o que está acontecendo em relação ao MOVA. E a Irma é uma professora, conhece o MOVA, tem um movimento organizado, é muito importante a sua participação, viu, MOVA, nas nossas páginas aqui. o Celso depois vai falar das iniciativas que nós já tomamos contra esse crime em relação ao impedimento do funcionamento do MOVA na cidade de São Paulo. Boa noite. Eu sou professora do MOVA há alguns anos, eu tenho duas salas de MOVA aqui na região da Zona Sul, no Jardim Poranga. As minhas salas, elas são constituídas dentro da igreja, porque o MOVA é um tipo de educação que vai até o aluno, não o aluno até a escola. Mas a gente consegue levar essa educação próxima do aluno, porque os alunos, eles são alunos de idade, alunos que não tiveram a condição de ser inserido por N problemas na educação na idade correta. Então, eles já estão à margem, eles são marginalizados pelo fato de que eles não tiveram esse tipo de educação quando lhe era ofertado no período de criança. E agora, o prefeito, ele está tirando o direito novamente dessas pessoas a serem inseridas, de serem cidadãos, porque muitos deles chegam a nós sem saber escrever os nomes, sem conseguir pegar um ônibus, daí eles chegam e falam assim, por favor, minha vista não está funcionando direito, você poderia ver para mim qual é o ônibus que vem vindo ali, porque eles têm vergonha de dizer que são analfabetos. E é esse direito de saber reconhecer as letras, o mundo letrado, é que o prefeito está arrancando das mãos desses alunos, o direito de ser cidadãos, de ter dignidade, porque uma aluna minha me disse uma vez, essa aluna tem 74 anos, ela falou assim, professora, eu tinha a maior vergonha de chegar nos locais e ter que colocar meu dedão, porque as pessoas acabam humilhando a gente que pegam aquela carimbeira na frente de qualquer um e colocam o dedo da gente ali e ainda fala alto. agora não, eu sei escrever meu nome, eu não preciso mais de ninguém que vá comigo ao banco, eu sei digitar minha senha, eu agora sou uma pessoa livre e isso está sendo usurpado da vida dessas pessoas. Uma senhorinha de 74 anos, eu tenho alunos de todas as idades dentro da sala de aula, aqueles que não conseguiram estudar quando eram pequenos, porque tinham que trabalhar para ajudar pai e mãe, que tinham que, N problemas dentro de casa, escolas londes, vieram do Nordeste e aqui tiveram que trabalhar, sabe, são problemas assim que a gente nem imagina que as outras pessoas têm, mas é a vida desses alunos e hoje em dia nós não temos, nós professores, a Isabel também poderia falar depois, nós professores não temos o direito de nos sustentarmos, porque foi nos roubado também esse direito, que muitos professores eles só trabalham no MOVA. Exatamente, só para comentar essa explanação que a Irma fez do MOVA, eu me lembro muito bem, e só a gente pegar a Constituição Federal, que tem o capítulo da educação, o artigo 214, diz que um dos objetivos, isso quando foi aprovado em 1988, era erradicar o analfabetismo do Brasil, ou seja, nós temos, o Brasil tem uma dívida com essas pessoas que não tiveram acesso à educação na idade própria, então o MOVA é um dos instrumentos para combater o analfabetismo no Brasil, aqui no caso em São Paulo, nós temos também na rede municipal a educação de jovens e adultos que cumprem esse papel, mas MOVA chega onde ninguém chega, nem muitas vezes a escola pública consegue chegar e ela atende, o MOVA atende mais de 5 mil alunos, acho que muito mais do que isso, no mínimo, 5 mil alunos que foram abandonados, e isso é um crime, eu diria que isso é um genocídio educacional no meio da pandemia, por isso que depois é importante até a Irma depois mostrar o trabalho pedagógico que vocês estão fazendo, parece que tem as fotos para mostrar, eu não sei como que vocês vão operar aí, Celso, na técnica para apresentar as fotos, mas aí a gente vai voltar no MOVA daqui a pouco, viu Irma? Vai passar aqui pela Isabel, pelo Dmitry e voltar em você para a gente falar mais do MOVA. É importante isso mesmo, porque de todos os ataques, né Carlos, de todos os ataques, a gente vê o ataque do ensino infantil, do fundamental, da EJA que você colocou aí, a uma exclusão das crianças com deficiência, toda a educação como toda está sendo atacada, agora o que fizeram com o MOVA nesse momento é um crime, na verdade uma atitude criminosa do prefeito Bruno Covins, e a gente tem feito lá esse debate, estamos cobrando muito lá, o Irma, e a gente vai depois, a gente volta também para falar das ações que nós estamos tomando lá em relação a esse assunto, mais, deixa eu passar para a Isabel, para a Isabel também falar um pouco, Isabel. Boa noite para vocês, eu sou da direção Miguel, sou ATE, Auxiliar Técnica de Educação, e a gente está aí sofrendo também, né, nosso trabalho não é essencial, mas o prefeito quer que a gente esteja na escola, ele reduziu o nosso período, a gente está fazendo seis horas, mas estamos na escola, algo que a gente poderia estar fazendo em nossas casas, né, através do teletrabalho, mas a gente está na escola, em sistema de rodízio, a gente, apesar da portaria dizer que o atendimento seria telefônico, né, e sanando algumas dúvidas de pais, e também com a distribuição do cartão merenda que viria para a escola, e do material pedagógico, que seria, que viria para a escola, é, daqueles endereços que não fossem encontrados, bem, os cartões merenda já veio para a escola, já foram distribuídos, ligamos para os pais, os pais retiraram na escola, os pais vêm até o portão, a gente fez esse atendimento, o porquê que a gente continua na escola ainda, então, ainda está chegando material pedagógico, né, o material está chegando para a gente entregar, também daqueles alunos que não encontram o endereço, a gente teve que fazer um recadastramento de 300 alunos, e, é, renovando aí, endereço, olhando o endereço, só que, assim, era um trabalho que dava para a gente fazer em casa, a gente poderia estar fazendo esse cadastramento na nossa casa com segurança, só que a gente tem que atender lá, muitos não vão de máscara na porta da escola, muitos vão tirar dúvida no portão da escola, são dúvidas mil, né, que chegam no portão da escola, para a gente atender, e a gente tem que ir até o portão fazer esse atendimento, e, a princípio, a portaria dizia que a gente ia fazer atendimento telefônico, então, assim, são quase 18 mil funcionários aí, rodando a cidade, indo até a escola, fazendo um atendimento que não é essencial, e, assim, a gente tem medo, a gente tem, mas a gente tem que cumprir o nosso trabalho, nós, a equipe de apoio, os gestores, tem que ir, porque a gente trabalha em sistema de rodízio, então, tem a diretora indo para a escola, tem o assistente indo para a escola, tem os ATS, tem a gente de apoio, tem a terceirizada da limpeza, indo até a escola, então, é muita gente circulando, é muita gente circulando. Circulando, né, Isabel, de forma desnecessária, se não haver essa necessidade, 98% desses trabalhadores, servidores, eles podem fazer o teletrabalho de suas casas, depois, acho que o Carlos também vai falar um pouco disso aí, a gente foi até no céu alto-alegre para fazer um, se cobrar da direção ao Matheus, uma situação absurda, então, não precisava, não precisava colocar os servidores nessa situação de risco de ser infectado pelo coronavírus, então, é um absurdo. Deixa eu passar aqui agora para o nosso professor, nosso educador aqui, o Dmitry, Dmitry Silveira. Gente, boa noite, eu sou professor da Rede Municipal há 10 anos, trabalho na, no Ensino Fundamental 2, sou professor de Geografia, eu sou diretor do Sindicato dos Profissionais em Educação da Rede Municipal, e também faço parte do coletivo Luta Educadora, que é um coletivo que organiza trabalhadores da educação em São Paulo e em alguns outros estados. Eu queria começar fazendo uma denúncia, porque, assim, é óbvio para todo mundo que essa pandemia trouxe uma situação absolutamente nova para as pessoas e muito perigosa. Infelizmente, a gente já está vendo as notícias de falecimento de colegas de trabalho semana após semana, essas notícias já vêm chegando. E a denúncia vai no sentido de denunciar para as pessoas que o presidente do nosso sindicato, do CINPEM, o senhor Cláudio Fonseca, infelizmente, quer fazer a eleição do sindicato em meio a essa pandemia com pessoas, colegas de trabalho morrendo. Então, ele pretende fazer a eleição do sindicato no meio desse caos todo. Não tem por que fazer isso, isso poderia fazer no segundo semestre, depois que acabar a quarentena, mas ele insiste em fazer a eleição do CINPEM agora em maio, porque ele está mais preocupado com o mandato de vereador dele do que organizar a luta contra os ataques e os problemas do Bruno Covas. Quais são esses problemas e esses ataques que a prefeitura está fazendo na educação? Tem esse comentado pela Isabel, o prefeito está obrigando milhares de pessoas a irem para a escola para cumprir função de zeladoria de prédio, porque é isso, eles querem que as pessoas tenham as suas vidas ameaçadas para garantir a segurança de prédios das escolas, sendo que essa é uma função da GCM. Então, é um absurdo, a gente precisa denunciar isso mesmo, porque, como eu disse, tem colegas de trabalho já falecendo, era para estar todo mundo em casa. O discurso do Covas é um, a prática dele é outra. O Covas e o Dória criticam o Bolsonaro por falar, para todo mundo voltar, para chutar a quarentena para lá, mas eles fazem a mesma coisa que o Bolsonaro quer fazer, obriga as pessoas a irem trabalhar, desrespeita a quarentena, etc. E tem um outro problema também, viu, Celso? Que tem a ver com a questão do EAD, eles estão tentando implantar aí um sistema de educação à distância, que é uma farsa, isso daí não chega para todo mundo, a última notícia que eu vi numa reportagem que foi feita, a maioria dos alunos não receberam apostila, não tem acesso à internet, então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, isso daí não é educação à distância, isso daí é exclusão, eles estão excluindo milhares e milhares de alunos simplesmente por serem pobres, não ter acesso à internet, etc. E uma outra coisa grave também é que o Bruno Covas está cortando o salário do pessoal, eles estão cortando aí, fazendo um achatamento salarial em meio à pandemia, e essa é uma coisa muito grave que a gente precisa denunciar, não podemos deixar esse tipo de coisa passar barato. É isso mesmo, é verdade, são vários os ataques, né, Dmitry, são expondo os profissionais da educação, incluindo os alunos, que a gente tem a grande desigualdade social, que é a cidade de São Paulo, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e essa desigualdade se acentua muito mais ainda com essa aplicação desse AD, da forma como está sendo colocado, concordo plenamente com o Dmitry, da gente atacar, combater essa ação da Prefeitura, da Secretaria Municipal da Educação, nesse sentido. Eu agora vou passar a nossa palavra aqui para o nosso professor, nosso deputado aí, que está militando e luta muito lá na Assembleia Legislativa também, lá também enfrentamos na rede estadual também, Carlos, muitos problemas, mas a gente queria também a sua contribuição aqui, o seu olhar, você conhece muito da Rede Municipal de Educação, falar um pouco para a gente aqui, um pouco. Olha, Celso, eu quero só confirmar o que já disse a Irma, a Isabel, o Dmitry, em relação a esses ataques todos, do MOVA, que eu já falei, a questão do quadro de apoio escolar, dos ATEs, da Rede Municipal, que estão sendo obrigados a irem às escolas juntamente com os gestores, com as diretoras, com as coordenadoras pedagógicas, com as assistentes, porque você pode fazer tranquilamente esse trabalho pela internet, nas casas das pessoas, não há necessidade da presença física, tanto é que nós conseguimos no Estado, na rede estadual, não há a obrigatoriedade da presença dos gestores e do quadro de apoio escolar, dos agentes de organização nas escolas. Então, lá, nós conseguimos deter esse procedimento. Nós fomos ao Ministério Público, estadual, inclusive, eu fui com o Celso, nós protocolamos uma representação que já virou inquérito. O Estado recuou parcialmente, a Prefeitura não recuou, o MP está investigando, tem inquérito civil por conta da nossa representação contra essa permanência criminosa dos servidores. Vocês colocaram bem, as pessoas estão se contaminando, porque são mais de 18 mil servidores nessa situação, na rede municipal de ensino, as pessoas estão se contaminando e contaminando as pessoas, contaminando seus familiares, contaminando pessoas da comunidade. Então, não foi à toa que a gente já presenciou a morte de vários colegas da rede estadual. O Celso falou do CEL que nós visitamos recentemente para fazer uma intervenção, tem o caso da professora, da diretora Simone, que é um caso que ilustra bem o que está acontecendo, ela está com a COVID, o marido dela está internado e a enteada também tem a COVID. Um absurdo. E tem gente morrendo, nós perdemos já a professora Valéria da Adre, do Tukuruvi, Santana Tukuruvi, que morreu recentemente. Nós estamos perdendo os nossos colegas por conta dessa crueldade, dessa perversidade do Bruno Covas e, sobretudo, desse secretário de Educação Municipal, que é um dos piores que eu já vi em toda a história da rede municipal. Eu entrei na rede municipal em 1985 como professor. Conheço bem a rede. E nunca vi um secretário tão ruim como esse. É demais. Ele está a serviço de uma lógica perversa de ataque aos servidores, de redução salarial através da redução, da retirada de Jackstex, do adicional noturno. Isso é um absurdo total da reduzir o salário em plena pandemia e, sobretudo, obrigando os nossos servidores a permanecerem na escola. Essa é uma atividade criminosa. Por isso que nós já acionamos o Ministério Público, já tem inquérito civil contra o Bruno Covas e contra esse secretário municipal de educação que não tem a mínima condição de ser um secretário em uma pasta tão importante como essa. Então, são vários ataques realmente em plena pandemia. Em relação ao MOVA, eu queria dizer o seguinte, que, além dos alunos, também é um grande prejuízo para os professores, coordenadores do MOVA, para as entidades que estão já historicamente fazendo um trabalho muito importante. O Edson Gabriel Garcia, escritor, professor, e que foi assessor do Paulo Freire, quando o Paulo Freire foi o nosso secretário municipal de educação, lembrou bem. Foi o Paulo Freire que criou o MOVA em São Paulo. O MOVA tem uma história importante. Nós não podemos permitir que ele seja destruído, extinto, sobretudo nesse momento. Então, o Bruno Covas, eu quero concordar muito com o Dmitry, dessa hipocrisia, dessa contradição entre o discurso e a prática, porque, para fazer isolamento social, é o que nós defendemos em relação ao coronavírus, é a única possibilidade para poupar a população da morte, porque não tem vacina e não tem remédio para a Covid-19. Todos nós sabemos disso. Parece que só o Bolsonaro que não acredita nisso. No mundo inteiro, só o Bolsonaro. Mas nós sabemos que não tem remédio, não tem vacina e que tem que fazer isolamento social. Mas o isolamento social pressupõe a proteção social, proteção do Estado, da Prefeitura, e não tem que oferecer recursos, renda emergencial. E o Bruno Covas não investe nisso. não há nenhum projeto da Prefeitura, nenhum programa para dar proteção social. E pior, ele demite servidores. Então, demitir professores do MOVA agora é de uma covardia, de uma crueldade sem precedentes aqui na cidade de São Paulo. Ele deveria minimamente proteger esses trabalhadores ou os prestadores de serviços da Prefeitura para dar um exemplo de proteção social. E piorou a situação com esse rodízio. Eu fico imaginando agora com esse rodízio o que vai acontecer com os servidores que são obrigados a ir às escolas. Eles terão que pegar ônibus lotados, metrô, trens para acessar as escolas. Aí vão se contaminar mais ainda e contaminar os seus familiares, contaminar as pessoas que eles vão atender possivelmente nas escolas. de uma insensatez criminosa o que está acontecendo aqui na Prefeitura de São Paulo. No Mova, além dos alunos que são impedidos de ter acesso, que são excluídos na verdade da educação, porque a Prefeitura diz que vai atender a rede municipal, mas vai excluir os alunos do Mova? Isso não pode. E eu gostei muito do que vocês colocaram, que essa questão da educação à distância é exclusão à distância, não é educação à distância, é exclusão à distância. É isso que nós estamos assistindo, Celso. E eu só queria ver se dá para colocar as fotos da Irma. A Irma trouxe as fotos de um trabalho muito bonito, muito importante de alfabetização de adultos que é realizado no Mova, aqui em São Paulo, para ilustrar um pouco essa nossa live. Isso que você está falando, Carlos, vai muito na linha do que coloca aqui embaixo a nossa professora Renata Oliveira. Professoras do Mova continua a dar suas aulas, dando auxílio aos alunos e mantendo cada aluno informado sobre a pandemia. É isso que a Irma acho que quis relatar também aí, a Isabel também, mas a Irma colocou muito claramente, esse trabalho continua, não existia motivos nenhum de o prefeito Bruno Covas covardemente, criminosamente, cortar esse programa tão conceituado como diz o professor Edson Gabriel, do acesso às pessoas, os jovens e adultos que acessam o Mova. Deixa eu ver se consigo colocar aqui para a gente... Deixa eu pedir uma ajuda aqui da... Opa, deu certo. Vamos ver aqui da... A Irma está explicando essas fotos, Irma, relatando. Então, nós, nós, os professores, nós fizemos o quê? Nós começamos, logo que começou a pandemia, nós começamos o nosso trabalho à distância, mandando as atividades para os alunos através do WhatsApp, e eles, coerentemente, eles começaram a fazer as lições deles em casa e mandam para nós as atividades, eles fotografam as atividades que eles fazem para que nós corrigimos, fazemos a correção deles em casa, também pelo WhatsApp. Então, nós nunca paramos de lecionar, quer dizer, nós não paramos, mesmo agora, mesmo sem o convênio, nós não paramos, nós continuamos trabalhando, voluntariamente, agora, literalmente falando, porque o nosso prefeito, ele disse que, como os nossos alunos, eles não têm condições de estudar pela internet, então, nós não podemos fazer esse trabalho. Então, o trabalho não pode ser efetuado porque os alunos, eles não conseguem assimilar as atividades pela internet. E olha aí, olha o trabalho que nós estamos fazendo. Está aí a prova que eles fazem, sim. Exatamente, né, Irma? E estão falando sobre a pandemia, estão falando sobre vários assuntos, né, Irma, que vocês estão, as pessoas com as quais vocês conseguem ter contato, e estão fazendo, estão no processo. Tem o nome até das professoras, né, que estão, de algumas delas, né, que a professora Ângela... Sim, professora Ângela, Renata, Maria José, eu estou também, e eu tenho alunos especiais nessa turma que eles também estão estudando, literalmente falando, eles estão estudando à distância. Alunos com necessidades especiais gravíssimas, e eles estão fazendo as atividades, então, isso não é motivo de acabar com nada, nós estamos trabalhando à distância. E é bem, por que não o MOVA não pode? Por que todo mundo consegue menos o MOVA? Por que essa exclusão? Qual é a diferença do aluno à idade? O que que a idade interfere do aluno poder aprender? Isso não existe. Isso é preconceito puro, isso é marginalização. Total. É exclusão total, né, Irma? É exclusão total desses jovens e adultos, né, que buscam o acesso à educação. O que o prefeito Bruno Covas está fazendo é negar um direito constitucional, né, um direito constitucional acesso à educação, direito fundamental acesso à educação está sendo negado. E lá, na Câmara Municipal, nós aprovamos uma lei que obriga, obriga não, permite que a Prefeitura de São Paulo mantenha todos os contratos, né, com as empresas, entidades terceirizadas, né, que prestam serviço para a Prefeitura. E ele não podia nunca ter cortado o MOVA, né, suspendido o MOVA, e deixando milhares, né, milhares de, tanto dos educadores, como os educandos, milhares de educandos sem esse acesso à educação. E, nesse sentido, nós tomamos algumas providências da Oirma, Isabel, Dmitri, Carlos, o Carlos também estava até conjuntamente, nós acionamos conjuntamente o Ministério Público, né, para que abra um inquérito civil contra a Prefeitura de São Paulo, obrigando ela a reverter essa suspensão do MOVA. e, além disso, também apresentamos projeto de lei na Câmara Municipal, né, pedindo, exigindo a volta, né, dos contraintes do MOVA, e também a gente está, assim, acionando todos os canais, e amanhã a gente vai entrar com uma ação judicial, uma ação popular, para que o judiciário interceda urgentemente, nesse caso, voltando o MOVA, o MOVA tem que estar, os voluntários, os educadores e educadoras, precisam ter acesso a esse programa e poder trabalhar com os seus alunos. Então, são essas ações que nós tomamos urgentemente, reverter essa situação, que é um descalabro total, né, que o prefeito Bruno Covas instituiu na Prefeitura de São Paulo. Ô, Celso, só posso complementar, você falou das ações que nós estamos tomando enquanto Câmara Municipal, sobretudo você, porque está mais no âmbito municipal, e nós na Assembleia Legislativa. Então, tem uma representação que nós levamos ao Ministério Público Estadual, exigindo que o MP faça uma intervenção em defesa da permanência do MOVA, porque tem esse preceito constitucional de que a educação é um direito fundamental, então, não tem como o MP não tomar uma providência imediata em defesa da manutenção do MOVA. Tem o projeto de lei que o Celso Genasi apresentou na Câmara Municipal, que também garante a permanência do MOVA. Nós temos, além disso, a ação popular, que será protocolada amanhã no Tribunal de Justiça, e existe também o Celso Sul abaixo-assinado contra a extinção do MOVA, que é importante também divulgar para que as pessoas ajudem. Um abaixo-assinado que nós vamos levar ao prefeito, Bruno Covas, ao secretário, Bruno Caetano, exigindo a permanência do MOVA. Então, são quatro iniciativas. Ministério Público já acionado, projeto de lei tramitando na Câmara Municipal, abaixo-assinado, que é isso que eu citei, acho que dá para colocar para as pessoas acompanharem, e a ação popular no Tribunal de Justiça para deter o desmonte do MOVA que vai prejudicar os alunos e os professores do movimento de alfabetização de adultos, muito bem lembrado pelo Edson Gabriel Garcia, que foi criado pelo Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo e da história do Brasil. Então, é isso, e é gravíssimo, os ataques à educação. E eu vou falar com a Isabel, ela relatou, deixa eu tirar essa apresentação para a gente ter a tela inteira. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar essa... Aí, voltou a tela. Isabel, você falou do quadro de apoio, a teimosia, na verdade, do prefeito e do secretário municipal de educação em manter o quadro de apoio e os gestores nas escolas, mas nem... Vocês têm lá EPI, Capamente de Proteção Individual, a Secretaria Municipal de Educação deu condições para que os profissionais da educação tivessem alguma proteção contra a infecção do coronavírus? Não. Isso daí, nós mesmos vamos com as nossas máscaras, álcool em gel, cada um leva, tem bem escasso, álcool em gel veio sim, mas assim, é uma escassez tremenda, então, é um descaso com a gente, é um descaso com os gestores, é um descaso com o quadro de apoio, é um descaso com a gente, humano, é um descaso total com a gente, e eu queria dizer para vocês o seguinte, a comunidade aqui, e não só aqui em São Miguel, a gente tem visto as pessoas não respeitarem muito o isolamento em algumas regiões, e na nossa região aqui de São Miguel não tem essa, muito esse respeito ainda, esse cuidado, e a gente sofre com isso, porque a gente é, a gente tem que sair até o portão para atender essa população que não respeita esse, os cuidados mínimos, que seria usar máscara, seria a higienização, então as pessoas vêm com essa pauta de cuidado e a gente tem que atender dentro das nossas condições, ter que atender esse pessoal, né, então assim, é bem complicado para a gente, mas a gente usa o nosso próprio material. É um descaso triplo, porque primeiro manter vocês nas escolas, já é um descaso criminoso, tá, depois não oferecem nem o material, nem os EPIs, nem máscara, nem luva e nem gel, e tem essa questão agora do transporte também, que uma parte dos servidores vai ter que usar o transporte público e vai se contaminar, por isso que eu digo que é um descaso triplo, que expõe cada vez mais os nossos servidores da educação. É um absurdo. vocês sabem que o quadro de apoio, ele não tem acesso à vacina, né? Exatamente. Os professores têm acesso à vacina da gripe, o quadro de apoio não. Nós lidamos com as crianças, nós lidamos com o público e nós não temos, nós não podemos, não foi liberada para a gente a vacina da gripe. O que eu acho é mais um descaso com a gente nessa construção. É, o Celso apresentou um projeto obrigando a prefeitura a oferecer a vacina gratuitamente para todos os servidores da educação, inclusive o quadro de apoio escolar. É, fazendo essa brinca porque é exclusão, é um processo de exclusão permanente, né, Isabel, dos servidores da educação. E deixa eu passar agora para o Dmitry. Ô, Dmitry, você, desse ataque, são tantos ataques, esse momento, e principalmente para falar para vocês, lá na Câmara Municipal, nesse momento de pandemia, um momento de crise muito grave, e tem ainda parlamentares, tem vereadores, Isabel, Irma, Carlos, Dmitry, que se aproveitam desse momento e tem um discurso lá de colocar projetos para aprovar o homeschooling, a terceirização da escola, a tirar a atribuição da escola pública, acabar com a escola pública num momento grave de pandemia. Então, são ataques, ataques, no meio da pandemia do coronavírus. E aí, Dmitry, no meio disso tudo, nós assistimos também, relacionados aos professores, ao corte, né, dos salários, das jornadas, do GEC, tex-tex, do adicional noturno, né, então, queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, desse mais detalhes sobre isso também, Dmitry, que também é uma forma, é um ataque brutal, porque muitos professores têm essa programação, né, dessas jornadas, do projeto político-pedagógico das suas escolas, e eles se planejaram para isso, fizeram todo um planejamento para esse ano, para isso, e o prefeito, covardemente, apresenta o corte, né, dessas jornadas, desses adicionais, prejudicando muito vários, vários e vários professores e professoras. É, Celso, eu acho que, assim, essa questão traz um problema de fundo, que é o seguinte, a prefeitura está cortando o salário dos servidores da educação, mas eu acredito que de outras pastas também, utilizando o argumento econômico, né, das finanças do município, a crise está aí, então não dá para continuar pagando o salário normalmente como vinha pagando, etc. Essa questão é o centro do problema, porque, assim, o que a gente diz? Não precisa cortar salário de servidor, como você falou aí, cortando projeto, cortando GECs, TEX, etc. não precisa fazer isso, por quê? Porque o município de São Paulo, se quisesse, poderia pagar o salário dos servidores, não precisaria cortar um centavo do salário dos servidores, poderia atender a necessidade de alimentação e higiene dos alunos pobres da rede municipal, desde que a prefeitura optasse por tirar recurso de quem mais tem dinheiro no município. Então, por exemplo, a gente sabe que até antes da pandemia, a prefeitura de São Paulo tinha cerca de 12 bilhões em caixa. Então, o que o prefeito vai fazer com esses 12 bilhões? Esse dinheiro teria que ser usado para manutenção dos salários e atender as necessidades das famílias, dos alunos, para ficarem em casa e proteger sua vida. Porque o grande desafio agora são três. É o desafio de manter o salário, manter o emprego e manter a nossa vida. Então, esses 12 bilhões que a prefeitura tem em caixa teria que ser usado para essa situação de emergência. A gente sabe que o Bruno Covas está de olho na eleição. Além disso, os super ricos não pagam imposto na cidade de São Paulo. Se a gente pegar, por exemplo, quem são os maiores devedores de impostos no município de São Paulo, nós vamos encontrar os bancos, nós vamos encontrar o Hospital Sírio-Libanês, a Faculdade Faap. Então, são grandes empresas que não pagam impostos na cidade de São Paulo e nesse momento de emergência dá para a prefeitura executar a dívida ativa do município, cobrar os impostos não pagos dessas grandes empresas e dos super ricos para garantir salário, etc. E, além disso, a prefeitura deveria também parar de pagar a dívida pública do município com a União. Essa dívida foi feita lá na gestão Maluf. A gente sabe que o Maluf afanou muito dinheiro dos cofres públicos aqui no município, abriu um rombo nas finanças da cidade de São Paulo e, desde então, o município vem pagando essa dívida com juros absurdos, é uma bola de neve. Quanto mais você paga, mais essa dívida cresce. Então, nesse momento de emergência, a prefeitura poderia parar com isenção fiscal para as grandes empresas e começar a cobrar centavo por centavo dos grandes devedores de impostos aqui do município, deveria parar de pagar a dívida pública do município com a União e deveria usar esses 12 bilhões que tem em caixa para manutenção do salário, dos direitos dos servidores públicos e para garantir o direito à vida também dos nossos alunos e das famílias deles. Então, esse é o fundo da questão. Então, de forma covarde, o prefeito Bruno Covas escolheu atacar os servidores públicos no momento em que mais a população precisa e vai precisar de serviços públicos, porque nós estamos vendo que, para dar conta desse problemão que está aí com a pandemia, só os serviços públicos vão conseguir atender a maioria da população como já era e como está sendo agora. Então, a gente precisa de mais investimento no serviço público. E uma outra questão também, Celso, importante, quem toma as decisões? As decisões estão sendo tomadas de cima para baixo, sem consultar profissionais da saúde, profissional da educação, etc., para saber quais são as melhores medidas que devem ser adotadas numa situação completamente difícil inova, como é a questão da pandemia. Então, outra questão importante é quem deve tomar as decisões? Nós, particularmente, acreditamos que a gente deveria formar um fórum nacional com pesquisadores da área de educação, representação dos profissionais de educação, da área de pesquisa, etc., formar um fórum, estabelecer parâmetros gerais para saber como a educação vai funcionar durante a pandemia e depois da pandemia, porque não vai dar, não dá para achar que vai voltar como era antes, que a vida vai seguir normalmente, porque não vai. Muitos de nós vamos perder pessoas, os alunos também, vai ser uma situação muito difícil. Então, nesse momento, tão importante quanto garantir nosso salário, nosso emprego e nossa vida, é quem toma as decisões, quem elabora as políticas e aplica essas políticas. Nós achamos que as escolas devem ter autonomia por meio dos seus conselhos de escola poderem determinar como vai ficar o calendário, metodologia, conteúdo, tudo isso tem que ser discutido num esforço grande, coletivo, e o que a gente está vendo aí do poder público com o Bruno Covas é exatamente o contrário, a mão de ferro deles, impondo políticas que são ruins e excluem milhares de estudantes, por exemplo, desse ensino à distância fajuto deles aí. Então, quem toma as decisões e quem paga a conta da crise são duas questões fundamentais para a gente. Nós temos que tomar as decisões e que os super ricos paguem por essa crise que não fomos nós que criamos. é muito importante isso que o Dmitry falou da questão da participação, porque tem a gestão democrática da escola pública, que é um princípio constitucional, tem vários princípios da constituição no campo da educação, um deles é a gestão democrática e os profissionais da educação, as comunidades escolares não estão participando dessas decisões, dessas políticas públicas, por isso que nós também estamos vivendo um caos e o Dmitry também colocou a questão dos orçamentos, tanto da prefeitura, não é diferente, Dmitry, em relação ao Estado que tem um orçamento de 240 bilhões de reais, é o segundo maior orçamento do Brasil. vem nessa ordem governo federal, governo estadual de São Paulo e prefeitura de São Paulo o terceiro que passa na frente dos estados, então dinheiro nós temos, o Brasil tem hoje 3 trilhões de reais no Caixa do Tesouro Nacional, tem 340 bilhões de dólares em reservas cambiais, tem o dinheiro do BNDES, tem as dívidas ativas, você citou a de São Paulo que não é cobrada, tem o Estado de São Paulo dentro do governo federal, tem a política de desoneração fiscal que canaliza bilhões de reais para setores econômicos que já são devedores inclusive da dívida pública, eu acompanho muito aqui o caso de São Paulo, do Estado de São Paulo, então, empresas do ramo frigorífico são beneficiadas com isenções fiscais do ICMS, mas ao mesmo tempo são caloteiras da dívida pública, são devedoras, um absurdo, ao mesmo tempo que a empresa paga menos impostos, ela dá calote, mesmo pagando menos impostos, então, aí o Estado tem que cobrar, é isso que você falou, cobrar dos super ricos, aumentar o imposto das grandes heranças, cobrar imposto de lucros e dividendos, tudo isso, então, tem dinheiro para fazer proteção social e proteger toda a população, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo e também tem uma das maiores desigualdades do planeta, mas ele tem dinheiro, nós somos, estamos entre as dez maiores economias do mundo, então, é muito importante isso, lembrar que não tem que atacar a população, não tem que extinguir o MOVA, isso é um absurdo, não tem que atacar os ATS, o quadro de apoio escolar, os servidores em geral, você tem que pegar onde tem dinheiro o Brasil, e esses recursos que eu citei, eles pertencem ao povo brasileiro, aos trabalhadores, quem produz riqueza é o trabalho, não é o capital, não é o banco, não é o empresário, a riqueza toda que nós temos, que eu citei aqui, é nossa, é do povo brasileiro e ela tem que ser devolvida agora para socorrer o povo, porque as pessoas estão morrendo, já são mais de 11 mil pessoas mortas no Brasil, a situação só piora, o vírus chegou na periferia, não há proteção nenhuma, não tem, o Sul está já com superlotação, nós vamos entrar no colapso de saúde, o Brasil é o epicentro agora do coronavírus, o mundo inteiro está de olho no Brasil, a Argentina falou que não vai abrir as fronteiras com o Brasil, está com medo do Brasil, Paraguai, até o Paraguai não quer saber mais do Brasil, com medo, porque vai explodir tudo aqui dentro, porque não há investimento nessa área de proteção social, o governo federal, que é um governo genocida Bolsonaro, aliás, fora Bolsonaro, porque se o Bolsonaro continuar, vai morrer mais gente ainda, mas também não tem investimento, como o Dimitri falou e vocês colocaram, não tem investimento na proteção social, nem na prefeitura e nem, muito menos, com o governo estadual. Então, vai nessa linha mesmo que as pessoas estão falando, o Caio Rubinho coloca ali que o Dimitri realmente está certo e falar que os professores, os educadores não foram ouvidos, não são ouvidos, os profissionais que sabem do que acontece no chão de fábrica não são ouvidos, a Cida Pereira Rodrigues fala bem disso, para salvar os bancos o governo teve dinheiro, agora para pagar os educadores, que é uma ajuda de custos e chega a nenhum salário mínimo, educadores do MOVO, então, dinheiro, o Irma, Isabel, o Dimitri, o Caio, o dinheiro tem sim, a prefeitura de São Paulo, o Dimitri colocou bem, colocou os números, o Carlos também, os números são reais, a prefeitura de São Paulo tem um caixa muito bom, tem um caixa melhor até que o governo do Estado, e tem condições de dar essa proteção social aos servidores públicos, aos professores, aos trabalhadores informais, Caio, aos trabalhadores informais, nesse momento dessa grave crise, então, recurso tem, falta vontade, falta coragem, falta coragem, vontade política para fazer isso, e a gente tem que cobrar, porque não é possível que nesse momento da grande crise ele desampare, deixe as pessoas, tanto os servidores públicos, as pessoas, os alunos, os educadores, na mão, nesse momento, então, é gravíssima essa condição aqui, aí tem muita gente entrando, falando exatamente isso que vocês estão colocando, a do MOVA, o absurdo colocar o MOVA, cortar o MOVA, o professor Edson Gabriel fala, nada mais será como antes, a luta deve ser mais organizada e mais encorpada, de falar com as pessoas, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, de fato, e aí nessa linha, eu até pergunto para a Irma, no contato que você tem com os alunos do MOVA, como é que vocês estão falando, vocês estão mostrando para eles, deixa eu colocar aqui de volta, vocês estão mostrando para eles, falando da pandemia, do que está acontecendo, dessa ação criminosa do prefeito Bruno Covas, da Prefeitura de São Paulo, com eles, com os alunos? Sim, nós estamos expondo, sim, tudo o que está acontecendo, eles estão cientes, eles estão também, provavelmente, assistindo essa live junto com a gente, porque foi passado para eles o link, eles estão acompanhando, eles estão, sim, se mobilizando junto com a gente, eles estão fazendo o barulho deles, inclusive, eu já vi até um aluno meu, também, escrevendo alguma coisa aí nos comentários, eles estão participando, eles estão cientes de todas as agressões que estão acontecendo conosco. E é importante, né, o Irma, é importante que eles saibam disso, que eles participem disso, ajudem a cobrar, ajude a pressionar, esse ano, acho que foi o Carlos ou o Dmitry que falou, exatamente isso, esse ano é um ano de eleição, é um ano de pressionar os vereadores aí da Câmara Municipal, e o prefeito do Bruno Covas também, porque não é possível que a gente, uma cidade como São Paulo, a maior cidade da América Latina, o maior orçamento de todas as cidades da América Latina, né, tem um caixa muito poderoso, está com folga, está com folga para proteger os trabalhadores, dar condições para que as pessoas possam passar, sobreviver nesse período aí de três ou quatro meses que nós viveremos essa grande pandemia, e não pode, como vocês disseram aí também, o prefeito ter um discurso, né, discurso do isolamento, e está certo, o discurso é pelo isolamento, mas também tem que dar condições para que as pessoas façam o isolamento, não adianta falar só para fazer isolamento, não dá condições, cortar o salário das pessoas, a gente tem uma cidade, a cidade de São Paulo, é uma das, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e a cidade de São Paulo está inserida nesse contexto, e é uma das cidades mais desiguais do mundo também, tanto é que aqui o número de óbitos, né, o número de óbitos da cidade de São Paulo por conta dessa pandemia já está passando a China, só a cidade de São Paulo está passando a China, por conta dessa desigualdade, né, quase 40% da população não tem condições alguma de fazer isolamento social, então, isso é um absurdo completo, né, que não pode acontecer. E eu já falo, passar a palavra para o Carlos, Carlos caiu, Carlos, se você pudesse falar um pouquinho para a gente da implementação, o que significa sobre o aspecto educacional, pedagógico, essa, a política da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, em relação ao EAD, né, do EAD, da potencialização da exclusão social, tanto dos alunos com deficiência, da educação infantil, da EJA, agora do MOVA, também, sobre esse aspecto educacional e pedagógico. Olha, a educação de, a educação à distância que está sendo implantada hoje na rede pública de ensino é uma verdadeira farsa, na verdade, é o que eu falei no começo, é uma exclusão à distância, a educação à distância não só revela a grande desigualdade educacional do Brasil, sobretudo aqui de São Paulo, que já existe, porque nunca houve investimento nessa área de tecnologias nas escolas, sobretudo da rede estadual, que é mais grave, mais precarizada. Então, além de revelar essa desigualdade educacional, há também uma ampliação, porque as nossas crianças, os nossos alunos da periferia não têm acesso aos computadores, aos celulares inteligentes, à banda larga, e nem os professores também, muitas vezes, porque os salários são baixíssimos, o professor não tem condição de ter um bom computador, um celular que também seja inteligente, que receba esses aplicativos, de manter o pagamento de uma banda larga, de um pacote de internet. Isso tudo dificulta. E a educação à distância também é complementar. É complicado isso. Nós temos que rever isso. E o que o Estado está oferecendo, Celso, Dmitry, Isabel, Irma, é uma educação conteudista, bancária, de conteúdos, querendo que o aluno aprenda equação de segundo grau, querendo dar prova para o aluno e com uma exigência extremamente perversa de burocracias dos professores. Eles estão exigindo coisas absurdas dos professores do ponto de vista burocrático. É como se nós não estivéssemos numa pandemia. E nós estamos numa pandemia, nós decretamos já por lei o regime de emergência, de calamidade pública, estado de calamidade pública, estado de emergência, e eles querendo dar conteúdos, provas para os alunos. Não. Nós queremos estar em contato com os nossos alunos, mas para dar apoio psicológico, apoio emocional, para orientar os alunos, as famílias. É isso que nós temos que fazer nesse momento. Não fica dando aula no momento, porque os nossos alunos estão preocupados com a vida, com a sobrevivência, com o que eles vão comer amanhã, com o desemprego. Não há espaço, está todo mundo no estresse, todo mundo na tensão, desgaste emocional, psicológico, tanto dos alunos como também do magistério, dos professores, que o magistério é constituído majoritariamente pelo público feminino, que são professoras que são mães, têm filhos, têm que fazer as coisas da casa e há uma sobrecarga de trabalho muito forte. Então, não está funcionando isso, essa educação, a distância resumindo, sei que está acabando o tempo da live já, a gente tem aí um tempo estourado, então, é uma grande farsa, a gente tem debatido isso, denunciado também, já e tomado medidas contra essa perversidade, essa farsa da educação, isso não é educação à distância, o que o Estado está oferecendo para os nossos alunos. Bom? É, olha, são muitas pessoas que estão entrando, olha aqui, a Sônia Barros, a Flávia Greco, Carla Pereira Sebastião, o Ricardo Solubar, o João Pedro, Cláudio Amartinho, tem muita gente entrando, contribuindo aqui com essas reflexões, e elogiando muito vocês pela colocação, vocês estão colocando os temas centrais dos problemas aqui da educação da EJA, do MOVA, esse crime que estão fazendo com o MOVA, do quadro de apoio, o Dimitri também falou muito aí do corte dos professores e a Rebeca Dias está colocando aqui também, eu, como o Carlos disse, realmente a gente está caminhando aqui daqui a pouquinho por nosso final dos nossos, dos nossos, nosso debate aqui, eu vou fazer mais uma rodada e nessa rodada, se cada um puder fazer as suas considerações finais já para a gente ir terminando, eu vou passar a palavra para a Irma, para começar pela Irma, a gente vai fazer uma rodada para nós terminarmos esse debate que é muito importante para as pessoas saberem, né, as ações, o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo na rede municipal aqui de educação, os ataques aos servidores públicos como um todo e das ações, o que a gente vai fazer, a gente vai estar tomando as ações, cobrando, cobrando do prefeito Bruno Covas, cobrando do Ministério Público, acionando do Ministério Público, agora também do Judiciário, a gente precisa desse movimento, dessas ações o mais rápido possível. Eu passo a palavra para a Irma para fazer, para falar a sua última rodada e as suas considerações finais. Então, eu acho que nesse momento, né, infelizmente, o professor, ele sempre teve vez e voz nas ruas, mas nós não podemos estarmos nas ruas para fazer esse movimento, mas a gente pode fazer barulho, sim, porque nós temos que ser ouvidos, os alunos, os professores, nós temos que nos unir nesse momento e brigarmos, sim, pelo direito de todos nós, tanto dos educandos como dos educadores, porque nós somos e nós devemos ser ouvidos, porque sem a educação ninguém consegue, ninguém conquista nada. Os prefeitos, os vereadores, os deputados, os nossos políticos, eles precisam saber que, primeiro, para que eles estivessem lá, eles precisaram um dia de um professor. E o professor, ele precisa, sim, ser valorizado em todo o seu âmbito, seja no município, seja no estado, seja onde for, todos um dia precisaram de um professor para estar em qualquer local de trabalho. Então, o MOVA é uma das modalidades de ensino grandiosas, porque essas pessoas que lá estão não tiveram esse direito no passado. E são pessoas que também são excluídas e são marginalizadas até hoje, porque eles são da periferia, eles são aqueles que mais necessitam, eles são aqueles que vivem muito juntos dentro da periferia de São Paulo. Então, eles precisam de todo apoio, eles precisam de todo carinho, eles precisam ser socializados uns com os outros. Então, eu peço, sim, que o prefeito tenha um olhar solidário para nós, professores, para nós, para os nossos educandos que necessitam desse movimento ativo e brigando por todos nós. Muito bem, Ima, obrigado, obrigado para as suas colocações, você trouxe muita contribuição para esse debate, essa luta pelo MOVA, dizer que, exatamente, o prefeito Bruncova está negando um acesso a um direito fundamental, que é um direito à educação de milhares de pessoas, e isso, o judiciário não vai permitir que isso vá à frente, a gente aciona amanhã através da ação popular, o judiciário, o Ima, para, assim, rever essa posição, cobrar um posicionamento diferente aqui do prefeito Bruncova, mas que insira, MOVA nessa proteção social nesse momento de tantos outros dos alunos também, dos educadores e dos alunos também, que foram, como você bem disse, excluídos, né, ao longo do tempo do processo de ensino e aprendizagem. Muito obrigado, viu, Ima, pela sua participação, pela sua contribuição. Eu passo para a Isabel. Bom, eu quero, mais uma vez, assim, através da minha rede social, eu tenho convidado meus colegas do quadro de apoio a ir até a página do prefeito, Bruno Covas, a ir na página da SME, a ir na página do Bruno Caetano, colocar lá, fechamento das escolas já, porque a gente tem que fazer... Deu uma paralisada ali. Deu uma travada aqui. Está ouvindo, Isabel? Acho que deu uma travada. Enquanto ela volta, eu vou passar a palavra para o Dmitry, depois a gente inverte e coloca a Isabel. Dmitry, você poderia fazer as suas considerações, Dmitry? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a iniciativa do Celso, do Carlos, acho que esses espaços são muito importantes para a gente trocar experiências e para a gente compreender, né, o que está acontecendo. Nós temos um desafio muito difícil agora, que é o que fazer? Em meio à pandemia, os ataques dos governos não param e a gente também precisa discutir o que nós vamos fazer do nosso lado. Porque, do lado de lá, os governos estão unidos com os empresários, os bancos, setores poderosos da sociedade e eles estão se unificando, já estão unificados para nos atacar. Isso coloca para a gente a necessidade de se preparar para uma luta que vai ser muito importante, porque eles querem transferir o peso dessa crise econômica também para cima da gente. E há exemplos que mostram que, sim, é possível lutar mesmo durante a pandemia. Não sei se vocês lembram uma manifestação dos motoboys que fizeram contra os aplicativos que estão pagando uma mixaria para eles. Fizeram uma manifestação, foram na Paulista, lá na sede dos aplicativos lá e tal. Teve também a manifestação agora no fim de semana da Gaviões da Fiel que impediu a manifestação dos genocidas que queriam ir para a Paulista desrespeitando a quarentena, etc. Obviamente, essas manifestações têm que ser feitas levando em conta toda a preocupação que a gente tem que ter para preservar nossas vidas, mas o fato é que a gente tem que estar preparado para ações parecidas com essas porque os ataques não param de vir. E eu acho que, para além disso, a gente vai precisar iniciar um grande movimento, um movimento poderoso de luta em defesa dos serviços públicos, porque são os serviços públicos que atendem a maioria da população do país. E, mais do que nunca, depois de uma crise dessa, de crise sanitária, crise econômica, crise social, mais do que nunca o serviço público precisa ser fortalecido para atender a população que precisa desse serviço. Então, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. Nós estamos juntos para construir essa luta, esse movimento em defesa dos serviços públicos. Contem com a luta educadora para o que der e vier. Muito obrigado. Obrigado, Dmitry, sua participação fundamental, muito importante. Os pontos que você trouxe aqui, relatou aqui, são pontos cruciais aqui para a educação pública, a educação pública de qualidade, e nós acreditamos muito nessa luta, Dmitry, você tem toda a razão, a gente não pode parar e lutar para reverter esse cenário aqui, dando condições para que a cidade de São Paulo possa fazer enfrentamento tanto à pandemia quanto ter o acesso digno e decente à educação pública e de qualidade. Obrigado, viu, Dmitry? Eu passo também para a Isabel. Voltou, Isabel? Consegue ouvir? Voltou, consigo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. quero agradecer vocês por esse espaço e que o pessoal do apoio aí comece a fazer barulho mesmo na página do Bruno Covas, do Bruno Caetano, porque eles precisam ter um olhar, sim, para a gente. Então fica meu agradecimento aqui, estamos na luta, estamos juntos e vamos seguir. Ô, Isabel, obrigado aí pela sua participação, também colocou pontos importantes aqui e dizer que vocês, do quadro de apoio, vocês têm um movimento do Avança QA muito forte, vocês sabem fazer essa luta e resistência muito bem, tanto é que vocês estão levando adiante lá na Câmara Municipal o projeto do J30, que melhora a condição de trabalho dos profissionais da educação, valiosos profissionais da educação, porque a escola pública também sem o quadro de apoio também não funciona. e vocês têm feito isso, pressionando os vereadores, passou lá na Comissão de Constituição e Justiça, então vocês sabem fazer muito bem isso e agora vão continuar fazendo, cobrando os vereadores, cobrando o prefeito, é o que você falou aí, está certíssimo, esse movimento de cobrança, porque o poder, a gente tem que estar bem claro, o poder está na mão da população, nós temos, a população tem o poder, os parlamentares, vereadores, deputados, são servidores da população, o poder está com a população, então tem que fazer esse grande enfrentamento de mudar as coisas através das nossas reivindicações. E eu passo para o Carlos, nosso professor aí também, nosso deputado, fazer as considerações finais aqui, já agradecendo também, Carlos, sua participação, sabe que sua agenda está bem corrida aí, mas agradecer por ter estado aqui com a gente, trazendo essas, esse levantamento desses pontos, contribuindo aqui para esse debate. Celso, obrigado, parabéns pela iniciativa, quero parabenizar a Irma, a Isabel, o Dmitri, pelas intervenções, pelas contribuições que vocês deram, não só para o debate, mas também porque essas lives que nós organizamos são instrumentos de luta, de resistência, de denúncia, não é só um debate isso daqui, é uma forma de você gritar também, de dar visibilidade para o desmonte da educação. Irma, sobre o MOVA, eu tenho uma ligação muito forte com até o que aconteceu antes do MOVA, porque eu, quando eu era estudante ainda de pedagogia, em 1981, 81, 82, eu participava das SEBS, das Comunidades Eclesiais de Base, e tive a oportunidade de fazer o curso do Paulo Freire, aquele curso de capacitação da equipe do Paulo Freire, que era o IDAC, que era o Instituto de Ação Cultural, e fiz o curso e fui trabalhar também na alfabetização de adultos em comunidades, em favelas, com o método crítico do Paulo Freire, que é um método que liberta as pessoas, que alfabetiza não só do ponto de vista do letramento, mas também do entendimento do mundo. e o MOVA tem muito essa raiz ainda, então o MOVA é importante, nós tomamos todas essas ações em defesa do MOVA, que o Celso já citou, ação popular no TJ, MP, Ministério Público com representação, projeto de lei, abaixo assinado, estamos usando as tribunas para dar visibilidade a esse crime que o Bruno Cova está cometendo contra o MOVA, contra os alunos e contra os professores, então nós vamos continuar nessa luta com força total. O quadro de apoio também é uma área que a gente tem atuado bastante aqui em São Paulo com a rede estadual e com a rede municipal, com gestores que não podem, a nossa luta é para tirar vocês das escolas. São 18 mil profissionais da educação nessa situação. Isabel, expondo vocês, a vida de vocês, a saúde de vocês, das famílias de vocês e de toda a comunidade, das pessoas que estão tendo contato com vocês. As pessoas estão morrendo hoje na rede municipal, por isso que o Ministério Público já abriu um inquérito civil por conta da nossa representação. E o Dmitry, que fez observações e intervenções importantes do ponto de vista da rede e do ponto de vista geral, dando o contexto dessa situação, que é possível mudar com as nossas intervenções, porque a gente não pode aceitar passivamente o que está acontecendo, nós temos que reagir, porque nós não podemos pagar a crise dessa crise fiscal do Estado. Quem produziu a crise é que pague por ela, não os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores da educação e os nossos alunos, que nós temos que defender de uma forma ardorosa. Então, parabéns, Celso, pela iniciativa, parabéns, Dmitry, Irma, Isabel, e contem com o nosso total apoio na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. Um abraço para vocês, boa noite. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos, parabéns, aí é um grande debate, parabéns, obrigado pelas pessoas que nos acompanharam aqui nas redes sociais, com a sua contribuição. Então, um grande abraço, Irma, Isabel, Dmitry, Carlos, boa noite para vocês, seguimos na luta, firmes e fortes. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.